Índia Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, tua boca pequena Eu quero beijar Índia, sangue e tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer-lhe adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seus Índia, levarei saudade Da felicidade que você me deu Índia a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu Paraguai Amém Amém Amém